Cabe bem? Pois? Acarrámos no lixo, ali naquela parte do lixo Cabe para trás! Só pescou, Bert! Mostra aí, Bert! Primeiro peixe! Primeiro peixe que apanhamos no lixo! E o último! Amarraste o chinelo? Amarraste o chinelo? Flete os joelhos, pá! Flete os joelhos! Isso! Luís! Também estás a andar mesmo no meio da ondulação! Oh! Venha aí um boleiro! Cuidado, Luís! Venha aí um boleiro do lado esquerdo! No meio do lado esquerdo! Isso! Pois! Porque mais com a corrente? Tá? Tá bom Hoje tá bom Tchau